Natural de Vila Franca de Xira foi aos 10 anos que começou a jogar no Benfica. Diogo Capitão leva já 18 internacionalizações nos escalões de sub-18 e sub-19 e é um dos mais experientes do grupo. Ainda assim, é sempre bom voltar. É um orgulho enorme estar presente aqui na Seleção Nacional da Minidade, agradecer ao Míster pela convocatória e acho que a equipa vai dar o máximo para apresentar-nos muito bem no Europeu. Para Diogo, o primeiro grande objetivo no Europeu de sub-19 é vencer a primeira fase. E mais, garante que este grupo não tem medo do que aí vem. Nada nos assusta. Nós entramos todos os jogos para ganhar, olhamos olhos nos olhos de qualquer equipa. Em primeiro lugar, vamos dar o máximo aqui nos treinos, depois ficar na melhor forma. Depois encarar jogo a jogo e o nosso primeiro objetivo é passar a fase de grupos. A equipa tem muita qualidade, tanto individual como coletiva e acho que estarmos unidos é o ponto mais forte da equipa. O Europeu arranca a 14 de julho, mas a equipa das Quinas viaja até a Arménia a 10, um destino que Diogo já conhece bem. Já lá fomos num torneio. É um país interessante, diferente do nosso. Acho que vai estar um pouco de calor, mas vamos adaptar com certeza. Neste terceiro dia de preparação, a equipa das Quinas treinou durante a tarde. Para este domingo estão previstos mais dois treinos.